Um trabalho de investigação do Departamento de Narcóticos, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, realizou a prisão de cinco pessoas, sendo três homens e duas mulheres. Foram apreendidos em torno de 400 a 500 quilos de maconha. A droga vinha do Mato Grosso do Sul, o destino capital de Rondônia. Os policiais fizeram campana em Vilhena. Quando os suspeitos passaram, foram acompanhados. Já no posto da Polícia Rodoviária Federal de Pimenta Bueno, foi realizada a abordagem. Além do veículo que estava fazendo o transporte, foram também interceptados mais dois veículos que estavam fazendo abateção. Eles estavam vendo se a BR estava tranquila para eles trafegarem. E também localizamos esses veículos e foram todos presos também, que estavam nesses veículos fazendo abateção. As investigações continuam. Já sabemos que um dos donos dessa droga é um presidiário. Não vou revelar o nome neste momento para não atrapalhar nossas investigações, mas elas prosseguem para identificar todos os outros envolvidos. Eu não posso falar para não atrapalhar as investigações. Dois veículos estavam em quais proximidades, mais ou menos? Na verdade, nessa operação que nós realizamos, foram feitos acompanhamentos desde o município de Vilhena. Nós nos deslocamos até Vilhena. Contamos com o apoio lá da Polícia Rodoviária Federal de Vilhena. E realizamos a abordagem do veículo que estava com a droga e de mais um batedor no posto da Polícia Rodoviária Federal de Pimenta Bueno. O outro veículo que estava na abateção foi abordado no município de Jaru. Todos os suspeitos que acabaram presos foram apresentados aqui na sede do DENARC, na capital. As imagens são de Juaz Ferreira e John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.